realmente parar para pensar de fato como eu vou processar essa quantidade aqui de dados, então vai depender muito do seu ambiente, mas acredito que a partir do terabyte a gente está falando de muito dado vejo muita gente deixando posturas e usar DuckDB, é, acho que tem o seu caso de uso obviamente, mas assim, cara, de fato DuckDB, ele é surpreendente ele ele surpreende bastante em relação a velocidade, a otimização e a ideia de como você conseguir ter esse in-process analytics eu acho ele realmente muito fantástico para o que ele se atende a fazer faz uns 10 anos que falam que Spark Kafka vai acabar, sim, aí cada vez mais eu vejo a Confluent acelerando Kafka e Flink agora e a Databricks, a empresa open source mais rica do planeta, então assim é difícil quando você tem um stakeholder ou na verdade você tem alguém que realmente acelera esse produto, então é difícil, tá? Então é difícil hoje a gente falar em pensar em bater o Spark, sabe? Principalmente porque o Spark é muito consolidado nas nuvens, então isso é um outro ponto muito importante que faz com que toda vez que você entra ali, por exemplo, se você for no Fabric hoje, por toda parte de processamento, ela é integrada e nativa para que você utilize Spark se você vai lá no Azure fora do Fabric, você também tem o Spark disponível em vários lugares se você vai dentro do GCP, você tem se você vai dentro da AWS, você tem então essa facilidade, esse easy to use, ele é extremamente importante porque não é só a tecnologia ser legal e ser fácil, por exemplo mas também você tem que ter essa disponibilidade nas nuvens, tá? DBT e Spark podem trabalhar juntos? Boa pergunta, podem trabalhar juntos? Sim Talvez em contextos diferentes, né? Então eu vejo o Spark muito na camada de processamento dentro do Data Lake, é onde eu uso onde ele vai ser utilizado da melhor forma Então se você me perguntar qual a melhor forma de utilizar o Spark? Absolutamente olhando ele para o Data Lake Isso aí não há discussão Ah, eu posso utilizar o Spark para poder consultar de um banco de dados? Pode Vai funcionar da melhor forma? Não Mas funciona? Funciona Obviamente funciona Você vai ter vários casos de uso aí com o que o Spark pode fazer Mas o que ele faz de melhor? Trabalhar no Data Lake Então quando você precisa ir no Data Lake consumir esses dados processar esses dados assim por diante você vai precisar de um engine que seja robusta bastante na maioria das vezes nem sempre nem sempre você precisa de um engine robusta para consultar um Lake House ou um Data Lake, tá? Tenha isso em mente Mas quando você está processando grandes montantes de dados obviamente você não vai processar isso com nenhuma outra tecnologia você vai ter que processar isso com uma tecnologia de topo ali que faz processamento distribuído um Trin, um Flink um Spark um Suns um Beam por exemplo são tecnologias de processamento distribuído Em relação ao DuckDB versus Spark qual seria o corte de volume de dados para escolher entre um e outro? Até uns 100 GB por processamento ou menos? Então é uma boa pergunta, Lef não se não se não foque somente no volume o volume é um dos fatores importantes foque também como você vai utilizar esse processamento em geral ele vai ser reutilizado ele vai ser feito ele é um processo sozinho ele é um processo que teoricamente depende de outros processos ele é um processo que ele vive ali no mesmo local onde você vai ter seu analytics então existem algumas considerações que você pode fazer eu diria que o DuckDB funciona muito bem eu já fiz alguns testes com o DuckDB eu nunca implementei ele em produção eu tenho um sistema em produção rodando o DuckDB não, não tem mas eu já brinquei com ele com bastante com bastante dado eu diria 40, 50 GB e ele performa muito bem em relação a velocidade inclusive mais rápido que o Spark no conceito de você fazer query porque você está falando de in-process analytics mas não é somente sobre a velocidade que a gente olha em relação a isso mas eu diria que volumetria é um dos pontos mas não por todos os pontos decisivos tá boa noite tem um projeto onde o volume de dados é em torno de megas e gigas porém a intenção do projeto do volume médio é um trato beirar terras por isso optamos por já usar Spark faz sentido Gabriel não só faz sentido como o que vocês fizeram como equipe é de parabéns e aí que está a diferença de gente sabe o que mais custa e eu estava eu tive o prazer de estar com o criador do Data Vault aí assim o cara já fez alguns projetos grandes tipo lançar foguete na NASA sistema de segurança dos Estados Unidos enfim tem umas coisinhas assim Nike e por aí vai a gente está falando de terras petas e multipetas coisa pequena não coisa pequena está falando com o Matheus ali coisa tranquila os casos de uso assim bem suave 25 fontes de dados 1 fone de dados 1.73 terabyte de dados ingestão de 40 mil registros por segundo dentro do Data Vault direto umas coisas assim bem suave assim sabe mas uma coisa que a gente conversou bastante cara foi muito bom isso a gente ficou Matheus numa sexta-feira a gente ficou seis horas tipo eu, Dan Cindy Scott Angler e mais dois caras conversando a gente passou o dia todo conversando top nos melhores dias da minha carreira profissional foi muito foda realmente mas por que eu estou falando isso Gabriel? porque a grande ideia velho primeiro de tudo é vocês entenderem qual o business case e fazer exatamente o que o Gabriel fez aí cara chefe beleza a gente tem esse pipeline show primeiro eu não penso em tecnologia eu penso em expulsão eu vou lá faço coleta eu não penso Obrigado.